Bom dia, tudo bem com você? Olha que dia lindo, hein? Céu azul límpido Ideal pra dar um rolezinho de moto, hein? E eu aqui com a cordona Tô até com um papelão no peito aqui Luvas fechadas hoje Um frio! Daqueles Do meu lado aqui E aí, agora ele ficou pra trás Queria mostrá-lo Oscar, um amigo aqui de Itu Aqui duas gerações da Yamaha A senhorinha Dragstar E a sua substituta Midnight Star Vamos dar um rolezinho Lá em Apiaí É, vou fazer um trechinho um pouco maior Da Serra Rastro da Serpente Que eu fiz Um tempo atrás Vou até deixar no card aí O link pra você dar uma olhadinha Mas eu não fui até Apiaí E dessa vez vamos até Apiaí Então daqui até Itapitininga Até Capão Bonito Esse trecho todo aí Eu não vou gravar porque Já tem aí, você confere Até o bar lá, né? Do portal Rastro da Serpente Eu não vou gravar Vou dar só um oi aqui E nós voltamos Lá em Capão Bonito Já indo pra Serra 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 Rastro da Serpente Pra mim aqui Uma hora Ou duas Duas horas quase De viagem, né? E pra você aí Com a mágica da edição Alguns segundos somente E é Em três Dois Um Tcharam Com a mágica da edição Aqui estamos Uma galerinha chegou junto Com a gente aqui, ó Estamos aqui no portal Rastro da Serpente Em Capão Bonito Oscar Se desmontando, hein? Gordona veio muito bem Vamos entrar lá no barzinho Um pouquinho Só dar uma Mostradinha lá dentro E vamos seguir Viagem pra Pegar a Serra Rastro da Serpente Aqui é sempre legal, né? Sempre cheio, ó Depois que nós Encostamos aqui Já veio mais uma galera Aí gigante Vamos tomar um cafezinho Aqui só pra esquentar Um pouco Porque tá muito frio Deixa eu mostrar aqui Lembra? Quando estivemos aqui Isso aqui tava vazio, ó Nem tinha tanto adesivo aqui Tava meio que Começando essa parede E aqui está o nosso Aqui Nosso vivo de moto Minha voz deve estar Meio abafada aí Porque eu tô de máscara Ai, ai, ai Todo lugar agora Só entra de máscara Vamos dar uma mostradinha Aqui dentro de novo Vamos ver Olha que legal Hum, olha aí Coxinha Olha que lugar bacana, né? Muito legal Vamos lá daqui Comprando salgadinho Cafezinho Ali Aquela cinquentinha especial É, cinquentinha foi tudo Onde tudo começou Você é culpada Ai, que gatinha Muito legal, né? Só que a minha era prata Ambiente aqui Muito massa Muito legal mesmo Vale a parada aqui Antes de fazer a serra Arrastro Da serpente Agora vamos tomar um cafezinho Já saiu nosso café aí Oscar já tá de café na mão aqui Vamos lá então Da outra vez eu fui até Guapiara Dessa vez Nós vamos Eu e o Oscar Até Apiaí São 96 km Na serra Rastro da serpente Muito bom, hein? Tem algumas raras retas aqui Mas logo logo Começam as Tão desejadas Curvas Vambora Até a piaí Essa serra aqui é muito bonita, né? É incansável também de Passar por ela Nossa Se fosse mais perto de casa Com certeza Eu ia viver por aqui também Iria intercalar entre Estrada Parque E Raça da serpente Nossa Que pedaço gelado Eu estava com um papelão No peito aqui Vocês acreditam? É Um velho truque Pra não Morrer congelado Aí ali no No portal No bar do portal Eu tirei Tá Tá indo bem Só em alguns momentos Assim Sombra E o chão molhado Fica úmido Na verdade não seca Daí gela demais Bom Esse trecho aqui Você já rodou comigo, né? No outro vídeo Hoje nós vamos esticar Um pouquinho mais Teve bastante comentário Na época É Não é criticando Mas questionando, né? Por que que eu fui só até Até ali E não toquei até a piaí É que eu tinha Compromisso Eu vim de teimoso Na verdade Naquele dia Não era o melhor dia Tava com o horário apertado E tal E Teimoso vim, né? Mas aí eu vi que eu ia me atrasar Me atrapalhar todo com o horário Se eu fosse até a piaí Eu voltei Almocei numa padaria Que tem ali Eu tô esquecendo o nome Da cidade próxima aqui Bom Já viu, né? Meu cérebro é Ali vai ter uma placa Outro trecho gelado aqui É Guapiara Exatamente Eu almocei em Guapiara E retornei Deu tempo de ir no meu compromisso Numa boa Sem Sem chegar atrasado Que é horrível, né? Nossa Chegar atrasado Muito ruim Agora hoje não Hoje eu estou Com o dia Todo Pra fazer isso aqui Então É diferente A gente vai despreocupado, né? Nem olhei Nem olhei no relógio Só olhei Na hora de sair de casa Que eu combinei com o Oscar No posto ali Próximo da minha casa Às sete e meia Daí Olhei assim Pra sair de lá Só porque eu sabia Que eu tinha que calibrar ainda Tinha que abastecê Ritual todo, né? Pra viajar E aí eu perguntei a ele ainda Na hora que a gente estava saindo Que hora que era Ele falou Ah, deve ser uma sete e vinte Então É bem diferente, né? Você poder dar um rolê Sem Sem ter que ficar preocupado com O que será? Deu sinal pra eu diminuir? Diminui? O cara passou Já era Será que era isso? O Oscar quer ir de boa Quer ir curtindo Eu também estou de boa Até que eu me embalo É... O que eu estava falando? Ah, é É diferente, né? Você ir sem essa Preocupação de horário E tal É muito bom Você vai tranquilo Eu estando até o sol cair Em casa Estou no lucro Ui, que lugar gelado Gente, vocês não tem noção Nossa, olha o chão aí Ele é mais pretinho Tá vendo? Parece que ele é úmido Ai, ai, ai Não pega sol Aqui já melhora Ai, que delícia É, só que demora Pra passar o gelo Que você Pega ali A roupa fica gelando Ah, passou Então eu volto ali Quando passarmos Por Guapiara E aí um trecho inédito, né? Que é até A Piaí Estamos saindo de Guapiara Sentido A Piaí É por aqui Ali, ó A padaria Que eu almocei Eu retornei bem aqui, ó Nessa borracharia de madeira Então aqui A partir de agora Com o caminhãozinho ali A dez por hora É o trecho inédito Da serra Rastro da serpente Meu sonho é fazer Essa serra aqui Até Curitiba E aí lá em Curitiba Fazer a Serra da Graciosa Gordona Gordona já esteve por lá Eu não O antigo dono dela, né? Já levou ela Pra passear por lá Ou ela levou O antigo dono Quem levou quem? E eu vou fazer Esse rolê aí Com Dona Helena Pra gente ficar lá Em Curitiba Pelo menos uma noite É... Curtir a cidade, né? Sei lá Conhecer alguma coisa Por lá Quando nós fomos Buscar a Gordona Estávamos muito tensos Nossa, demais E aí Não curtimos Nada E no dia seguinte Da volta Nossa, a Dona Helena Estava tremendo Eu também estava Mas eu, né? Disfarçando, né? O ciclista Experiente Sabe das coisas Sei Mas sabe que No meio do caminho Pra cá Já Já estava bem íntimo Da Gordona aqui A Gordona foi muito Boazinha comigo Uma moto Dócil, né? É, caminhãozinho Vou ter que cortar aqui Depois eu volto Pronto Nos livramos Do caminhãozinho Uma faixinha extra ali Bem providencial, né? Essas faixinhas Nas subidas aí Faixinha extra Agora sim Bom Esse pedaço Inédito Não tem nada Diferente Do pedaço Que Que eu já rodei, né? É serra Então tem curva Muita curva E muito verde Como é linda, né? Muito linda Essa serra Passeio gostoso De fazer Vamos dar uma marcha Mais, aí Uma marcha mais forte Pra Gordona É É íngreme ali Aí Moral, o cara Ele Da terra da Gordona Nossa Esses trechinhos Molhados aqui São São os piores Muito gelado Muito Mas na hora Começa a vir Do dedão do pé Que vai subindo Até Minha careca Que gelo Vixe Você vai sair Mesmo na contramão Aí Nossa Seu Zé De chapelão Lá dentro do carro Aproveitar aqui Mandar um recado Pra Um amigo Ciumento Você tem um amigo Ciumento Todos temos, né? Ontem Eu o encontrei No mercado Fazia já Um bom tempo Que a gente não se trombava Mas é Daqueles amigos Que pode ficar Dez anos sem se ver Que não tem problema Quando se vê Parece que Se encontrou ontem Um negócio absurdo Mário Sérgio Toscano Figura Ele veio reclamar Que eu falei Dos outros amigos No vídeo Dos outros não Falou de um só Falou do Moisés Que eu sempre falo Moisés é meu irmãozão Camarada lá Mário Você também é Meu irmãozão Camarada Rapaz Ciumento Possessivo Mas já falei Aqui E vou falar de novo Então Tem um trio De amigos Na verdade Tem outros Mas é um trio Que é bem Bem bom de ter Não nessa ordem De importância Não tem importância Os três são iguais É o Demetrio De Broca O Moisés Soares E o Mário Sérgio Toscano Fazer o contrário Olha o Mário O Mário Vai reclamar Que está em último Mário Sérgio Toscano Demetrio De Broca E Moisés Moisés eu sei Que é de boa Ele vai falar assim Relaxa Relaxa Pode colocar Em qualquer posição Que relaxa É muito de boa Moisés Então um abraço Aos três E você aí Conta para mim Nos comentários Você tem Amigo ciumento Ai 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 não São chorões né Reclamões Ai que da hora Eu me divirto com isso Porque eu tenho Eu tenho muitos amigos Colegas Amigos Sei lá Misturado entre Mais próximos E menos próximos Tenho muita gente Que eu conheço Eu gosto de cada um Cada um é do seu jeito Inclusive né Isso é muito legal Uma diversidade Muito grande De De pessoas Eu conheço Os mal humorados Os palhaços Os pingaiadas Pingaiadas Mas como eu conheço O nego bebum Nossa Não sei como eu não me tornei Um alcoólatra Tanto andar com essas Com essas pessoas Viciadas Ai Eu bebo só Só em casa Ai muito pouco Bem pouco Olha Agora a moçada ai Que eu conheço Nossa e tem gente Que toma todo dia Que que é isso É louco hein Perigoso gente Uma boa 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 hein Quanta curva Gostosa de fazer aqui Olha se você não veio Eu recomendo Viu Pega uma toquinha E vem fazer um rolê aqui Convida seus amigos Vai ser No mínimo Muito divertido Mas eu vou dar um conselho Não venha no inverno Vai começar Hoje inclusive O inverno Se você for muito corajoso E tiver roupa apropriada Eu não tenho Uma blusa de couro Mais ou menos Essa que eu tenho Fina Tanto é que eu uso ela no verão Numa boa Na estrada Com o vento Ela vai de boa Agora que eu comprei Uma luva com dedo Porque meu negócio É luva sem dedo Mas aqui não daria né Mas tem gente Que tem né Aquele aparato todo Tem aquela Aquela blusa Pro verão Pro inverno mesmo né Rigoroso Luvas Preparada Pra aguentar mesmo Aquele Frio 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 Calça Com proteção E grossa O Oscar aí Tá com duas calças Perguntou pra mim Lá no posto Se eu estava com duas calças Falei não Vai passar frio Duas calças Tá com um colete Por baixo Da blusa de couro Nossa Duas meias Duas cuecas Não Rapaz Já é prevenido Ué Passar frio Pra quê né Eu não digo Que eu estou passando frio Mas tá bem gelado No sol Aqui dá uma amenizada A hora que entra Na sombra Tá bem gelada A placa que nós adoramos Essa minhoquinha preta No meio Desse triângulo Amarelo Muito gostoso né Estrada assim Simples Eu acho mais gostoso Do que Aquelas rodovias gigantes Duplicadas Sabe Mas pra rodar assim Num dia Tranquilão também Porque ali atrás Tinha um caminhão Por exemplo Que fez o Oscar Sair da pista Deixou ele passar Daí eu também saí E o caminhão Se foi O cara tá Sumiu da nossa vista Faz tempo já Já pegamos uns trechos Aqui que dá pra ver Lá na frente E o cara E o cara já sumiu Um caminhão grande Até Tá metendo o pé Aqui Fazendo curva Milhão Descendo A 120 por hora O negócio Não sei Ficar na frente Ficar na frente Num trem Desse Não dá certo Não né Eu tava indo Eu tava tocando Aqui Mas Tava apertado Tava difícil Tinha hora Que tinha que dar Uma esticada Aqui Além do que Eu tô Acostumado Além do seguro Mas aí Ainda bem Que o Oscar Deixou ele passar Eu já me toquei Aqui também Deixei ele passar E vamos Só nós aqui Passou agora Há pouco Uma galera De Big Trail O pessoal Anda Anda fortão Agora que eu Reparei isso Nunca Tinha prestado Tanta atenção O pessoal De Big Trail O pessoal Anda forte Passam A milhão Já assumiram Também Olha essa curva Gente do céu Deita 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 aí Aí Gastar um pouquinho As laterais Dos pneus Da gordona Oi Gostoso hein Mas devagar 60 Ah não dá Pra passar milhão Não Não sei fazer curva Correndo Nem devagar Eu sei Correndo Piorou Mais uma Plaquinha Daquelas Adoráveis Opa Ó Isso aqui Me lembra Quando eu Vim ali Pela Cabeça Da anta Fui buscar Motoka E daí Voltamos Por ali Mas eu Tava tão Cru Ali Nossa Eu tava Fazendo as curvas A 30 Por hora Aí Deitou ali Uma plaquinha Cansou De esperar Mas é muito Bom Fazer curva É muito Bom É a parte Acho que Mais gostosa Da moto Se poder Deitar O corpo Fazer um Pêndulo Um Contra Exterço Fazer curva É a parte Bem gostosa Eu gosto O pessoal Vai lá Tem umas Estradas Famosas Murungaba Serra Negra Aquela região Águas De Lindóia Essa região O pessoal Vai lá De speed Fazer Curva Mas aí É outro Nível O negócio Lá É Encostar O joelho No chão Vixe É outra moto É feita Para isso Ela vai bem Ela faz Vai tentar Fazer isso Com uma custom Para você ver Quando você vai parar Na ribanceira Ou no barranco Eu acho Que ela não Deita Tudo isso Se deitar É perigoso Raspar E se perder Bom Com a mágica Da edição De novo Voltaremos Voltaremos Lá no outro Portalzinho Dessa Serra Deliciosa É Vamos parar Eu queria pegar Esse portalzinho Aí Olha pessoal Espero lá Então É Espero lá Pode ser Parei 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 aqui Para mostrar Esse portalzinho De Apiaí Só que está fechado O meio dele Bonitinho Ali na frente Carlos Vai me esperar Oscar Vai me esperar Ali na frente Chegamos em Apiaí Por que saiu Carlos Será E temos uma barreira Não 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 Ah é ali O bar Muito bom Chegamos Olha a galera Fica em casa Fica em casa Sim Fica nada Olha a galera Despeed Fica esperto Parar por aqui Lanchonete Portal Rastro da Serpente Muito bem Tanto que eu vi isso Em vários vídeos Muitas fotos É Você pretendia parar aqui mesmo? Sim Sim Perguntando se eu pretendia parar aqui Pretendia Farei algumas Fotos Inclusive Lugar bem legal Bem espaçoso Cabe bem as motocas E os motoqueiros Motociclistas É gordona Mais uma Para a continha Veio muito bem Os caras fazendo amizade Com os cachorros Ficou chegado Dos cachorros Olha que legal Pessoal Agora aqui Parado Galerinha ali O que? 250 É 476 Vamos fazer a foto Lá Olha pessoal Que bacana Tem o barzinho aqui Lanchonete Trouxe Nosso adesivo Aqui para colar Vamos colocar Olha que legal Essas Essas mulheres aqui Super magrinhas Decoração bem bacana Bem legal Depois nós vamos ali também Do outro lado Vamos colocar Esse adesivo aqui Marcar a passagem Do canal Vivo de moto Por aqui Né É exatamente Como eu via Nos vídeos Um lugar bem legal Olha como tem Né Adesivo Tá forrado E aqui Começou agora Vamos lá Vivo de moto Esteve aqui Muito bem Vamos lá Do outro lado Só dá eu De capacete Andando aqui Falando né Onde vai Oscar Sem parada Vamos atravessar Aqui Quanta Big trail né Olha essa aqui Nossa quanta coisa Que linda Uma tiger Tem de tudo né Passar por aqui E a galera Fica aqui Trocando uma ideia Aqui ó Placa 476 Aço da serpente Novo Vale do Ribeira Olha o que tem ali O CB Ayrton Senna Não Nelson Piquet Sabe tudo De ser bem antiga Não tá podendo Entrar aqui Pelo jeito Tudo fechado Tá isolado Aqui ó Não dá pra ir ali Mas tá valendo né Araucari Aí Outra aqui Duas Três Almoço ali Medindo Temperatura Do povo Rio hein Olha aqui Que legal Bem bacana né Curti o passeio Muito bom Muito bom Muito bom Muito bom Muito bom Muito bom Ah o CBZ São duas Nossa Raridade hein Olha que linda Essa daqui Nelson Piquet Mesmo Novinha Bem bacana Esse passeio Valeu Rolê Tô treinando Vou fazer uma selfie Ali na placa Ali ó Tentar Se der certo Coloco aqui no vídeo Vamos ver Acho que vai dar certo Vamos ver Vamos tentar Me enquadrar aqui Peraí Tem que vir Aí Eu e a placa Opa Opa Aqui Parece que deu certo Olha Vou colocar lá no vídeo Pra você ver Deu certo Muito bem pessoal Está visitado aqui O portal Rastro da Serpente Muito legal Muito gostoso Ficar por aqui Todo mundo foi embora Sobrou gente aqui Agora chegou esse companheiro Aqui que está indo Para Curitiba Aqui nós estamos a 166 170 km de Curitiba E 260 de Itu Olha a vontade de ir para Curitiba Terra de gordona Matar a saudade de lá Não é gordona Mas não Nós vamos voltar para casa aqui E rodar 260 km Pegou A moto dos carros Está Está no Quando esquenta Fica ruim de pegar Deu tempo de esfriar Bom é isso pessoal Obrigado aí Pela sua companhia Muito obrigado Alessa Pela sua companhia Até aqui Vou Encerrando esse vídeo Deixo para você Um forte abraço E até o próximo vídeo Lá vamos nós Próxima cidade Capão Bonito E aí depois Tapitininga E depois Itu E assim vamos nós É um montinho de lixo Tudo arrumadinho Alguém Ajeitou E aí Estadão Não vai? Opa Valeu hein Nem seta usa Eita Falou pessoal Cadê Oscar? Está vindo Vamos nós E aí E aí Obrigado.